Ó, tô aqui com a calça já virada aqui pro lado certo, né, o lado certo pra dentro, e aí eu vou fechar a gancho frente e gancho costa, depois eu vou abrir, colocar um em cima do outro e fechar as laterais. Eu vou usar a máquina overlock pra fazer isso, mas você pode fazer também numa máquina de costura reta, fazendo costura reta mesmo, porque essa roupa, ela é de malha, mas ela não é apertada, é uma roupa larga, então pode ser assim sem problema. Bom, já fechei o gancho, tá aqui, agora eu vou abrir dessa forma e vou colocar aqui pra fechar as laterais. E aí, vou fechar as laterais. Começou a costurar um pouquinho, você vai pegar a perna toda, ajeita, malha sempre tem que fazer isso. Junta pontinha com pontinha aqui, assim, faz isso pra costurar, porque a malha, ela cede muito, se você não fizer isso, pode ser que uma parte fique maior do que a outra. Outra coisa, essa malha, ela enrola muito fácil, tá vendo? Então, a dica é não esticar ela muito, deixar ela mais folgadinha, enquanto você não ajeitar aqui, você não costura. Já acabei de fechar as laterais, agora nós vamos fechar entre pernas. Pra não dar problema da perna torcer, eu vou alfinetar aqui, gancho com gancho. E vou começar a costurar aqui de baixo. Sempre com muito cuidado, pra não puxar um mais do que o outro, pra bater bem certo. Começa a costurar, aí, vou afastar a máquina aqui, só pra mostrar pra vocês o que que você tem que fazer. Você tem que esticar, mas é sem ficar puxando muito. Só pra ajeitar a malha e você costurar. Isso vai fazer a sua peça não torcer. Não faça isso, ó, isso é super errado, ó. Fazer assim, pegar um, puxa ele e coloca. Fatalmente, esse vai ficar mais esticado do que esse, aí vai dar problema. Então, deixa todo mundo solto e costura. Terminei de fechar. Agora, eu vou virar pro lado certo, porque chegou a hora de colocar o elástico na cintura. Calça montada, agora chegou a hora de colocar o elástico. A parte da frente, ela fica menor assim, tá vendo? Eu tô aqui com o elástico e a proposta dessa calça é ela ser larguinha mesmo. Então, o elástico também não pode apertar, não. A medida que eu faço pro elástico, eu meço de duas formas. Ou eu pego a medida da cintura da pessoa, passo o elástico em volta e prendo e vou analisando tanto. Ou se eu não tô com a pessoa perto, eu faço assim, ó. A medida da calça aqui, né, que é a medida do quadril, essa aqui é a medida do quadril. Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Aqui tá a metade, né, metade da frente, metade das costas. Aí, eu vou pegar metade desse pedaço aqui, ó. E vou fazer a cintura daqui pra cá, ok? Vou fechar o elástico. Faço isso duas vezes pra ficar bem preso. E aí, eu vou marcar esse elástico em quatro partes. Pega ele assim, dobra ao meio e risca. Dobra ao meio de novo. E marca por dentro também. O elástico vai tá marcado em quatro partes. E aí, fica fácil pra aplicar. Pra aplicar, eu gosto sempre de deixar a calça pelo avesso. Então, eu vou virar assim. Aí, eu vou ver qual que é o lado das costas. Aqui é costa. Então, eu vou colocar o elástico aqui. A emenda aqui. E vou começar a costurar. Costura um pouquinho pra firmar. Aí, com a agulha abaixada, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar a marca do elástico e colocar na costura. Assim. Aí, estica. Estica segurando. Joga pra baixo aqui, assim. Pra firmar. Segura aqui atrás e vai. Bem na beiradinha aqui, pra não cortar o elástico. Ó, soltei. Aí, venho aqui e coloco de novo. Seguro. Seguro. Eu vou fazer isso durante a cintura da calça todinha. De novo. Pego aqui a outra marca. Coloco na outra costura. Seguro. Puxo. Até esticar bem. E costuro. Esse mesmo processo, você pode fazer na máquina reta. Você vai colocar no zigue-zague e costurar normalmente, igual eu tô fazendo aqui. Pra finalizar. E aí, o elástico fica pregado assim. A gente depois vai rebater isso na máquina reta. Ó, agora chegou a hora de fazer a barra. Da calça. E a calça tá praticamente pronta. Essa barra, você pode só passar a overlock e depois virar na reta e rebater. Ou pode fazer desse jeito que eu vou ensinar aqui. Direto no overlock. Você pega aqui na costura, na emenda, né? Na lateral. Dobra. Eu quero uma barra mais estreita. Então, você dobra assim como se fosse... Se tivesse em passar na reta. Aí, você dobra ela pra fora. E aí, fica assim. E aí, você vai passar o overlock aqui na beiradinha com cuidado. Pra não deixar cortar muito. Na verdade, é bom não cortar nada. E aí, faz assim. Dobra, primeiro pra dentro, depois pra fora e faz isso. Então, vamos lá. Dobra pra dentro, pra fora e vai. E aí, a barra fica assim. É só você passar agora aqui com o ferro quente. Fica tudo certo. Então, a montagem da calça ficou ok. Agora, só falta ir pra reta pra rebater isso aqui. Bom, agora vamos montar a blusa. Eu vou começar fechando os ombros e depois vou pregar as mangas. Então, já tá colocado aqui, lado certo com lado certo. Vou fazer toda na overlock também. Agora, vamos pregar a manga. Ó, já tô com a manga aqui, né? Vou pregar. Você já pode dar uma conferida também, né? Se a manga tá certinha na cava. Se ela tiver maiorzinha, você pode dar uma... Se for pouca coisa, pode dar uma puxadinha na cava pra ela encaixar. Porque são curvas, né? Então, eu vou pregar ela aqui. Essa minha, ela tá um centímetro maior do que a cava. Isso acontece muito com malha. Então, eu vou dar uma suave puxadinha aqui embaixo pra ela encaixar. Mas é pouquíssima coisa. Fechei aqui a manga toda. Agora, eu vou fechar a lateral. Faço assim. E aí, tem sempre que preocupar com isso, né? Coloca aqui um alfinete. Aí, você vai começar a fechar aqui em cima. No punho. E vai fechar a lateral todinha. Olha, já fechei tudo aqui. Vou virar pro lado certo pra fazer o acabamento de barra. E acabamento aqui do punho. Ó, a blusa tá pronta aqui. A Luísa quis, ela curta. Agora, chegou a hora de fazer a barra. Aqui, você pode ou fazer o mesmo tipo de acabamento que eu ensinei a fazer na calça. Ou você pode colocar um elástico naquele mesmo sistema que eu ensinei a fazer na cintura lá da calça. Pode colocar também. Ou pode colocar uma ribana. A ribana é esse tipo de malha. Ela vai funcionar como se fosse um elástico. Ela é canelada. E aí, você corta a largura que você quiser. Ela precisa ser menor do que o punho. Pra quando você esticar, ele fazer encolher e formar um punho juntinho. Aqui, eu vou fazer uma manga simples. Uma barra da manga simples assim, né? Precisa passar com ferro, né? Pra ele parar quieto. Ó, já acabei a blusa toda aqui. Já fiz acabamento aqui do punho e da barra. Só faltou passar com ferro quente. Agora, eu vou fazer o final aqui, que é o decote. Esse decote que eu ensinei você a fazer, ele fica bem rente ao pescoço. E uma preocupação que você tem que ter é se isso vai passar na cabeça da pessoa. Ó, aqui passa fácil na cabeça da Luísa, que é a dona do pijama. Mas, se você achar que tá apertado, você vai dobrar assim, ó. Tá aqui. Aí, você dobra assim. Pra ficar centro aqui e costa aqui. E aí, você vai decotar um pouquinho mais. Mas, só um pouquinho. Vai tirando aos poucos. No caso aqui, eu vou tirar meio centímetro. E isso aqui, depois, você pode ir lá no molde e tirar. Porque aí, já fica certo. Você não precisa... Se você for fazer outro, você não precisa ficar cortando assim depois. Já vai ficar certinho. Feito isso, o decote tá maior. Eu cortei aqui uma tira de quatro centímetros de largura. No sentido do comprimento do fio. E aí, tá grande aqui porque eu vou cortar o tamanho que eu preciso pra agora. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar ela aqui pra medir exatamente o tamanho certo aqui. É o tamanho exato da gola. Mesmo tanto aqui, eu dobro. Só que na hora de cortar aqui, eu vou cortar um centímetro menor. Isso quer dizer que esse pedacinho aqui, ele tá no total dois centímetros menor do que o diâmetro da gola. Que é esse aqui. Então, ele fica um pouquinho menor. Por quê? Na hora que eu for pregar, eu vou ajustar pra ele ficar certinho no pescoço, não ficar arreganhando. Então, eu vou fechar aqui. E aí, é sempre bom você marcar centro, né? Eu vou marcar aqui com um pique centro-costas. E vou marcar aqui com um pique centro-frente. Isso vai ajudar na hora de você pregar o decote. Aqui eu marco também com um pique minúsculo. E agora eu vou fechar aqui pra aplicar essa gola. Aí aqui você pode fazer uma costura só mesmo. Dobra, dobra assim. E essa costura aqui, eu vou localizar no centro das costas da camisa. Ó, aqui tá o lado certo pra dentro. Aqui é o pique com o centro da costa. Vou dobrar. E... Colocar aqui. Pode prender com o alfinete se você ficar confusa, pra não deixar ele sair do lugar. E aí eu vou passar uma costura. Primeiro eu costuro só um pouquinho, só pra dar uma firmada ali. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar isso. E esse pique aqui, eu vou colocar ele aqui na frente. E vou prender com o alfinete. Porque aí eu vou fazer assim, ó. É quase nada, mas você precisa dar uma suave puxadinha. Então, puxo. Verifico se tá aqui as três partes certinhas. E vou costurar. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Pronto. A gola tá pregada. Você pode fazer essa gola também, você pode fazer na ribana, se você tiver a ribana. Pode ser feita na ribana. Mas aqui eu fiz do próprio tecido, ó, vai passar na cabeça tranquilo. Agora é só passar, fica assim. Bom, já tô com outra máquina aqui, porque eu vou virar o costo pra rebater. É máquina reta mesmo, você pode fazer isso na galoneira também, que é uma máquina específica pra malha. Então você vai dobrar bem aqui, prestar atenção aqui nessa... E aí, eu tô aqui com a etiqueta que eu tenho. Vou colocar aqui atrás. Essa etiqueta ajuda pra pessoa saber qual que é frente, qual que é costa, né? Pra não ficar ali perdida olhando o gancho. Então você pode colocar uma etiqueta ou pode colocar também uma fitinha, algum detalhe pra fazer isso. Começa a costurar e aí você vai esticar o elástico. Puxa bem a malha pra ficar retinho aqui, não deixar nada sobrando. Quanto mais esticadinho aqui, melhor. Joga pra baixo, segura atrás e costura bem na beiradinha. O lugar exato pra você costurar é aqui na beiradinha do overlock. Então vai... Desce a agulha e vai fazendo isso em volta do cos certinho. Bom, fechei tudo aqui. Agora eu vou passar uma segunda costura, porque precisa segurar o elástico, senão esse elástico vai dobrar quando a pessoa estiver usando. Então eu vou passar uma segunda costura aqui. E a calça tá pronta. Bom, tô com a blusa aqui, que ficou totalmente branca, né? Pra dar um aspecto melhor, uma enfeitada e dar uma cara mais de pijama, eu vou fazer o quê? Conjunto também, né? Vou pegar esse retalho aqui e vou cortar um bolso pra colocar aqui. Então aí vai formar o conjunto, vai fazer todo o detalhe e vai dar aquela característica de pijama mesmo. E o meu bolso ficou assim, um bolso um pouco maior e fiz ele também a fio, a gente fala assim, a fio, sem dobrar. Como é malha, a malha não vai desfiar, ela vai enrolar, né? Com o uso, mas desfiar ela não desfia. Você vai fazer o bolso do jeito que você quiser. E tá pronto o nosso pijama.